Sete horas e quanto? Agora sete horas e vinte e quatro minutos. Deixa eu voltar com o Paulinho Sorrentino, ela tem prioridade nessa operação. Tem mais informações? Vem lá, Paulinho, me dá detalhes. Rubens Júnior, só um detalhe, tá? A gente mostrou agora há pouco, no edifício Borborema, que duas mulheres estavam sendo conduzidas em um carro e elas foram trazidas pra cá novamente, que é o Vila Residência e Hoteis. Eu já mostrei no início do programa que a operação teve início por aqui, depois as equipes se deslocaram para o edifício Borborema, que fica a cerca de 300 metros entre um imóvel e outro. Dá pra observar aquele de cor verde ali, então fica bem pertinho. E eu perguntei a uma das pessoas que está participando aqui da operação, que a gente não pode estar divulgando o nome, que me disse que sim, existe uma relação entre os dois apartamentos, por isso que eles estão seguindo de um edifício pra outro. Aquela mulher é da família dos proprietários do cartório da cidade de Santa Rita e ela é um dos alvos de um dos mandados de prisão. Lembrando que no total são seis mandados, sendo três de busca e apreensão e três de prisão. E esta mulher mora neste prédio aqui, no caso no Oteisa, e também tem um imóvel no outro apartamento, no outro prédio, na verdade, que é o edifício Borborema. Então existe essa relação, os dois imóveis ficam bem pertinho. Essa mulher é integrante da família que é proprietária do cartório, que está sendo alvo das investigações durante a operação Escribas. Nós vamos seguir acompanhando qualquer outra informação sobre esta operação, a gente traz aqui no programa Tambal Agora. Eu volto com você, Rubem Júnior. Não seja, um devia ser a residência, o outro escritório, né, pra justamente bolar as estratégias aí do plano do crime a que eles estão sendo acusados. Obviamente que ninguém é culpado antes que se comprove que seja julgado e condenado. Mas o Gaeco, quando parte pra uma ação, é porque ele já tem mecanismo, substância suficiente para pedir a busca e a apreensão dos envolvidos. A gente segue acompanhando essa operação, mais detalhes ao longo da nossa programação.